E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre séries Pode ter certeza que você vai adorar uma série que tem na minha listagem Eu sou viciada em séries e tenho certeza que muita gente também é Fiz uma listagem de top 5 de várias séries e espero que vocês gostem Fica até o final do vídeo pra assistir comigo Eu já começo o vídeo pedindo pra você não se esquecer de inscrever aqui no meu canal Nesse botãozinho vermelho que tem escrito inscreva-se aqui embaixo Deixe seu like se você gostar desse vídeo, desse tipo de vídeo que eu vou gravar A primeira vez que eu gravo esse tipo de vídeo Vocês me pediram lá no meu Instagram e tô aqui gravando pra vocês as minhas séries preferidas Se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like aqui embaixo Quais séries vocês já assistiram e quais vocês assistem pra eu poder ver e assistir também, né? Série é assim, né? A gente tem que compartilhar, tá bom? Então, gente, peguei aqui o celular da minha prima Que hoje tá de produtora aqui gravando comigo Porque o meu celular é esse aí que vos fala que tá gravando tudo pra vocês Porque eu fiz uma listagem de séries preferidas Eu fiz assim, separei por top 5 de séries O primeiro top 5 é séries de família, sabe? Vida real, a família Como a gente vive mesmo no dia a dia E eu amo séries desse tipo Porque mostra mesmo a realidade, né? Não tem esse negócio que não existe É aquilo que a gente vive mesmo e é isso aí Eu amo séries desse tipo E a primeira da minha top 5 é Olt Claro, tinha que ser, né? A minha série preferida da vida inteira Eu acho que é a minha série preferida mesmo De tipo, todas as séries que eu já assisti na vida Olt é a minha preferida Eu amo demais Ela tem 9 temporadas E já acabou, infelizmente Eu sinto muito a falta de Olt E a segunda é Delci Gente Eu não vou ficar falando muito, né? Resumindo muito as séries Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Aí se vocês gostarem de alguma série É só vocês procurarem a sinopse E assistir Delci também é uma série que eu amo de paixão Eu amo muito Já assisti, já terminei Infelizmente também já acabou A gente sofre, né? Depois que a série acaba de verdade Sempre a sempre, né? Eu sofro muito Sinto muita falta E a terceira eu coloquei The Fosters Amo Ainda tem ainda Não acabou ainda pra sempre E eles ainda gravam até hoje Eu acho que deve estar na quinta temporada Eu parei na segunda Tô indo pra terceira É porque assim Eu paro de assistir uma série Porque quando sai uma série nova Eu quero assistir a série nova Aí a série antiga fica lá Eu fico esperando Aí depois eu não volto a assistir E fica lá, né? A quarta série que eu coloquei foi This is us Gente, muita gente chora muito assistindo essa série Essa série é ó Ela é muito linda Conta uma história muito linda mesmo Assim História de vida De verdade, assim De uma família surreal E é uma história muito linda E tem gente que assiste E chora em todos os episódios Chora Eu não chorei Porque, sei lá Não chorei Mas eu gostei muito dessa série Eu já assisti tem um tempo Eu acho que eu não assisti ela toda Eu acho que eu parei na segunda temporada Eu acho que ela vai até a terceira Não me recordo agora no momento Mas eu acho que ela vai até a terceira E a última da top 5 de famílias Eu coloquei Gossip Girl Que ela é bem antiga, né? Já assisti tem muito tempo E eu terminei ela tem muito tempo também Mas, nossa É uma série que todo mundo tem que assistir Eu acho Que ela é muito legal, assim A história dela Uma menina que fica lá Fofocando a vida de todo mundo E vai vivendo a vida de todo mundo, né? Acaba tendo vários casais pra gente tipar, né? Que é a melhor coisa que tem E é isso Agora, top 5 de séries misteriosas Misteriosas A primeira, óbvio, seria La Casa de Papel Porque é uma série que te deixa curiosa Em todos os episódios Você não consegue dormir Você simplesmente tem que assistir todos os episódios Um atrás do outro Porque você fica louca Você fica querendo saber O que aquele professor vai fazer da vida E você não consegue parar de assistir Essa é a primeira Da minha top 5 de misteriosas A segunda é Riverdale Nossa, eu tô viciada nessa série Eu comecei a assistir há pouco tempo Pouquíssimo tempo E eu já tô na segunda temporada No final da segunda temporada Graças a Deus Já foi confirmada a terceira temporada deles Porque, nossa, eu tô acabando a segunda já Nem sei o que seria de mim já sem essa série Nossa, eu me apego muito rápido às séries Vocês também estão assim? Eu sou muito assim Eu me apego muito rápido às séries Aos personagens Quando o personagem morre eu choro de verdade Parece que morreu alguém da minha família Eu entro em depressão E, tipo, eu fico Inchada de tanto chorar E é assim Minha vida é essa A terceira da top séries misteriosas Eu coloquei PLL Eu parei de assistir Porque enjoei PLL eu enjoei de verdade Porque, assim PLL eu acho que eles colocaram muitos mistérios Um atrás do outro Um atrás do outro E eles acabaram não desvendando todos os mistérios E eu acabei enjoando de verdade Eu parei de assistir Ela foi, acho que, até a sétima temporada E eu parei na quarta Por aí, assim E eu enjoei dela E parei de assistir Total Muito tempo que eu não assisto E não gosto mais de assistir E mais É... Indico pra vocês Porque tem muita gente que gosta dessas séries misteriosas E fica vidrada nessas coisas de mistérios Porque é muito curioso Então PLL tá nessa listagem de séries misteriosas Quarta de séries misteriosas Eu coloquei Stranger Things Gente, essa série eu Na hora que saiu Ou assim, na época que saiu Eu fiquei muito viciada nessa série Muito viciada mesmo A primeira temporada Eu acho que eu terminei em menos de dois dias Eu comia série Foi muito legal a primeira temporada Mas a segunda temporada Eu já não gostei tanto Fiquei com preguiça Nem terminei a segunda temporada ainda Acho que eu tô no terceiro episódio Não gostei Da segunda temporada Porém, eu ainda vou assistir Porque essa série Tá no meu coração ainda Eu gosto muito de Stranger Things E a quinta e última de séries misteriosas Eu coloquei Senseiite, né? Essa série, nossa Ela começa Você não tá entendendo nada Você não entende nada Você fica sem entender nada Enquanto você entende nada E lá pro terceiro Quarto episódio Que você começa a entender O que tá acontecendo ali naquela série Porque ela é demais Essa é uma das séries mais misteriosas Que eu já assisti Porque no começo Eu não entendia nada Eu ficava Meu Deus O que que tá acontecendo? No começo da série Eu ficava sem entender nada Nada, nada, nada Mas eu me apeguei muito Aos personagens E eu não conseguia parar de assistir Até porque tem O Poncho, né? E a RBD Gente, ó Afonso Herrera Gente, numa série Eu fiquei apaixonada Eu queria assistir a série inteira Sem entender nada Eu ficava nem aí pra série Se você tava entendendo Se você não tava entendendo Eu queria assistir a série Por causa do Poncho Mas é isso aí É uma série muito legal Depois no Lá pro quinto episódio Assim você tá entendendo tudo E você não quer parar de assistir Eu acho que eu já terminei 100 reais Ela é muito maneira Eu gosto muito dela E agora vamos pra Top 5 de séries sobrenaturais E de super-heróis Eu não tô assistindo mais muito Essas séries de super-heróis Séries assim Sabe que tem muita mentira Que eu sei que não vai acontecer Que eu sei que é mentira Que aquilo não existe Aí eu tô com preguiça Dessas séries ultimamente Eu sou assim, sabe? Tem dia que eu tô Muito empolgada pra ver Mais séries Que eu sei que tipo Aquilo ali não vai acontecer Mas eu quero assistir E tem dia que eu não quero assistir Porque eu sei que não vai acontecer Então eu não quero ver Eu sou assim Então a primeira Tinha que ser óbvio Minha série do coração Minha vida inteira Eu passei a assistir Nessa série De Vampires e Dares Gente Eu sou apaixonada Quem não é, sabe? Não tem como não ser Não tem como Não chipar a Helena Não tem como Não chipar a Estelena Eu sou os dois Não adianta Não consigo E essa é a minha primeira série Acho que depois de Out De Vampires e Dares Veio logo depois Eu passei anos da minha vida Assistindo De Vampire TVD, né? Que é a mais conhecida E eu parei de assistir Com raiva Porque a Nina do Brad Saiu da série E eu fiquei muito Puta na cara com ela E eu acabei parando De assistir a série E a última temporada Eu não assisti Porque ela não apareceu Ela só apareceu no final Do último episódio Eu acho E até hoje eu não assisti Porque eu tô com raiva dela E a segunda série Eu coloquei The Flash The Flash é muito legal também Não assisti toda Gente, eu paro a série Pela verdade, vocês me perdoem Eu paro a série pela metade Porque eu quero assistir outra nova E aí eu acabo esquecendo E não continuo assistindo A terceira que eu coloquei É Arrow Arrow é muito Olha, essa série Eu fiquei anos também Na minha vida vendo Arrow Arrow é muito legal Tem uma história muito fascinante Que você fica querendo assistir Mesmo sendo uma coisa Que você sabe que não vai acontecer Dessas que eu acho Que não vai acontecer nunca Então, mesmo sendo dessas Dessas top 5 De sobrenaturais Eu fiquei muito viciada Em Arrow Por anos e anos Da minha vida É muito legal E a quarta É Beyond the Beast Gente Não adianta Eu sou apaixonada Por essa série Pena que acabou Acabou pra sempre Eu choro muito Porque acaba pra sempre Minha série, gente Essa também É sobrenatural Eu sei que não vai acontecer Eu sei que não vai existir Mas eu tô lá Apaixonada Tipando horror Daquele casal Meu Deus Eu sou apaixonada por ele E a última série Que eu coloquei Na top 5 Sobrenaturais Foi Orphan Black Orphan Black Te deixa louca, hein? Ela é sobrenatural Porque eu sei que não existe Porque é negócio de clone, né? Vai, as mulheres Tudo igual Você fica louca Fica perdida Não sabe quem é quem Mas é uma série Que te deixa louca Porque é misteriosa E é sobrenatural, né? Então Você quer assistir Você fica louca E é isso aí Gente Essas foram as minhas séries preferidas Não tem todas Porque eu já assisti muita série Mas coloquei as principais As que eu mais gostei Depois que eu assisti tudo E espero que vocês gostem desse vídeo Comentem aqui embaixo Quais são as suas séries preferidas Que eu vou adorar ler Um beijo E até o próximo vídeo Tchau